Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a acabada do segundo mês do Ravizinho. Então se você quiser conferir, é só, vem comigo! Então gente, já estou aqui com os pacotes de fralda para compartilhar com vocês quantas fraldas o Ravizinho usou no segundo mês de vida. Primeira, vou começar, gente, com os pacotes de fralda, tá bom? E ele utilizou, ó, esse pacotão aqui de fraldas da Huggs tamanho M, vem 32 fraldas. E gente, essa daqui tem sido uma das minhas fraldinhas preferidas, não vaza com o Ravizinho, tá? Então, ó, um pacote de fralda M com 32 fraldas. Um pacote de fralda da Personal com 18 fraldas, esse aqui é tamanho P. O Ravizinho já saiu do P e começou a usar a fralda M, tá? Então ele usou as últimas P que tinha e eu já comecei a usar com ele as fraldinhas tamanho M. Ele tem dois meses. E gente, a Personal, ele usou no primeiro mês, não vazou nada, maravilhosa. E agora no segundo mês tá vazando bastante, então eu já não tô gostando tanto da marca Personal. Não sei se é porque agora com dois meses ele tá fazendo mais xixi, não sei. Mas agora começou a vazar essa fraldinha aqui. Comentem aqui embaixo se vocês também tiveram essa experiência usando Personal. Próximo pacote, ó, também da Personal, tamanho M, 28 fraldinhas. Ele ainda tinha muita fralda dessa marca. Utilizei também essa daqui, ó, Loping, acho que é assim que se fala. É, tamanho M, 18 fraldinhas. Ele usou também esse pacotão aqui, olha, da Creme. Ó, vinha com 68 fraldas. E gente, essa fralda aqui não deu nada no Ravi. No último vídeo vocês comentaram que essa fralda aqui dá alergia no bebê de vocês. Mas graças a Deus nessa aqui não deu nada no Ravi. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, a única fralda que deu alergia nele foi a da Luni Tunis, tá? Essa daqui, ó, eu usei 68 fraldinhas neles e graças a Deus não deu nada, tá? Próximo pacote, ó, foi da Ruggs, tamanho P, 24 fraldas. Pacote da Personal, tamanho P, 18 fraldas. Tamanho P da Ruggs, 24 fraldinhas. Olha, ele usou bastante fralda da Ruggs. Tamanho M, 18 fraldinhas. Aí, gente, eu usei a P primeiro e depois fui pra M, tá? Só que tá tudo misturadinho aqui. Ó, tamanho M da Personal com 32 fraldinhas. Essa aqui eu utilizei mais no dia a dia, gente, como eu falei pra vocês, que vaza. Tamanho P, 18 fraldinhas, ó, da Personal. Tamanho M da Ruggs, 18 fraldinhas. E por último, da Ruggs, Supreme Care, tamanho P, 28 fraldinhas. E, gente, esse daqui eu comprei esse pacote porque eu amei essa fraldinha, é maravilhosa. Ela é super macia, não vaza, pelo menos com o Ravi não vazou. E eu amei, gente. Gente, a fralda Ruggs, pra mim, e da Babysack, assim, foi as melhores de cara. E agora, gente, eu vou compartilhar com vocês os lenços umedecidos, tá? Agora eu tô usando com mais frequência o lenço umedecido no Ravi. Tô utilizando primeiro os que tem pouco cheirinho, tá? Então, pra sair pro pediatra, quando vai na casa da vovó, eu já levo o lenço. Então, por isso que já tem bem mais pacotinhos aqui do que do vídeo passado. Começar com esse aqui da Pampis. Esse daqui vem 48 unidades de lenço, ó. Usou tudinho. Esse daqui é bem suave, gente. Ele é próprio pra recém-nascido. Ele é o Fresh Clean. Próximo pacote, ó. Esse aqui da Ruggs também, com 48 toalhas umedecidas. Esse aqui é puro e natural. Seguro como água e algodão, ó. Esse daqui da Ruggs já é uma toalha mais grossinha. Então, você tem que passar com mais cuidado pra não machucar a bunda do bebê. Mas é muito cheirosinho. Esse daqui da Johnson, ó. Vem 48 toalhas umedecidas com óleo de vegetal, ó. Esse daqui também é muito bom. E o da Personal, que vocês falaram pra mim testar. Eu também gostei bastante. Esse daqui vem com 50 unidades. Também é bem molhadinha. Eu gostei bastante, ó. Então, foram 4 pacotes de lenço umedecido nos 2 meses, tá? E de algodão, como eu falei pra vocês, eu ainda tava usando, ó. Ele usou 2 pacotes de algodão. E uma caixa dessa daqui de algodão, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. O sabão que ele usou. Esse daqui, gente, eu levei pra maternidade, tá? Quando ele nasceu. E fiquei usando aí até os 2 meses de vida. Então, ó. Rendeu bastante, tá? Granado de glicerina. Ele é dermatologicamente testado. Graças a Deus não deu nada no Javi. Ele é super indicado aí para os recém-nascidos. Então, eu indico pra vocês, ó. Ele é muito bom. Durou até os 2 meses do Javi. E ele também, gente, usou esse... Essa loção hidratante da Johnson, ó. Que eu ganhei de amostra grátis. E, gente, é super cheirosinho. Eu já quero comprar o vidro desse hidratante pro Javi. Pra quando o bebê começa a descamar, você pode passar no corpinho dele. Então, eu amei. Muito cheirosinho. E, gente, pra lavar as roupinhas do bebê, ó. Esse mês o Javi utilizou esse amaciante aqui da Routy Baby Care. Ele é de amêndoas doce. Bem cheirosinho também. E como eu não achei vida macia, gente. Sumiu dos mercados. Acho que as mães, assim, quando vê, acho que leva tudo de uma vez, né? Aí, eu comecei a usar esse downy concentrado aqui, olha. Pras roupinhas do Javi. Ele é hipoalergênico. Concentrado da Pampis, ó. E, gente, muito cheiroso esse amaciante. Eu recomendo pra vocês, tá? Ele é de 900ml. E também utilizamos esse mês nas roupinhas do Javi. E, gente, o sabão, ó. Foi esse daqui da Vida Macia, tá? Que eu já mostrei pra vocês. Só que ele é muito difícil de achar. Então, se você achar, já compra logo. E já garante aí do seu bebê. Então, pra lavagem das roupinhas, ó. Foram dois amaciantes e um sabãozinho líquido, tá? Ih, gente. Tava aqui perdida, ó. Caiu e eu não mostrei pra vocês. Ele também utilizou esse mês um pacote de fralda da Babysack. Tamanho P com 20 unidades de fraldas. Essa daqui também ganhou meu coração. Maravilhosa essa fraldinha, tá? Então, agora eu vou somar aqui, ó. Quantas fraldinhas e quantos lenços o Javi usou. E já eu venho aqui atualizar vocês. Gente, já somei aqui o total de fraldas utilizadas no segundo mês do Javi. E foram um total de 364 fraldinhas. Bem mais do que o primeiro mês, hein, gente? E agora eu vou somar, ó. Quantos lenços umedecidos o Javi usou. E de lenço umedecido, gente, foi 194 lencinhos umedecidos, hein. Bastante lenço. E uns 3 a 4 pacotes de algodão pra limpar a bundinha com água morna. Ó, tá aqui, ó. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de acabados do segundo mês do Javizinho. Comenta aqui embaixo se seu bebê também usa bastante fraldinha. Se você achou que foi muita fralda, pouca fralda. Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar clicando em gostei. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa grande família. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.